Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus atrás faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz demais Eu te mostro teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus atrás faz teu amor Campeão, vencedor Deus atrás faz teu gol Deus atrás faz teu gol Campeão, vencedor Deus atrás faz teu amor Deus atrás, vencedor Deus atrás faz teu gol De Samuel, vencedor Deus atrás faz teu gol Campeão, vencedor hum Deus atrás faz teu gol Campeão, vencedor É campeão Campeão, vendedor